Daqui a um par de anos, Portugal atingirá aquele ponto em que, pela primeira vez, a nossa força de trabalho, na sua quase totalidade, terá sido educada no Portugal democrático. Uma década depois disso, praticamente toda a força de trabalho do país já terá sido educada naquilo que poderíamos chamar o Portugal europeu, do pós-86, com um ensino obrigatório crescentemente mais extenso e com mais anos. O que significa que, e demorámos séculos para aqui chegar, estaremos finalmente num nível mais comparável com o dos outros países europeus, que em alguns casos já o tinham atingido muitas gerações antes de nós, ou mesmo séculos, como tinha dito. Ora, como a educação é questão de mais do que qualificação de força de trabalho, é mais do que mera aquisição de conhecimentos, tem a ver com formação de cidadãos, tem a ver com criação de uma coletividade, de uma comunidade comum, e tem a ver, no âmbito que aqui falamos, no pós-pandémico, de recuperação de aprendizagens, este momento tem que ser aquele em que Portugal já não está só a correr atrás da média da União Europeia, mas a procurar, nas reformas educativas que tem que fazer, a forma de se posicionar com uma certa vanguarda da nossa própria região do mundo. O LIVS tem apresentado muitas propostas a este nível, que vão desde, e temos no programa desde 2015, a recuperação do tempo integral dos professores, até às propostas que apresentamos hoje, que têm a ver com a compensação justa de professores que têm que se afastar mais de 60 km do seu local de habitação, exemplo do que se passa na função pública, e acima de tudo com a redução do número de alunos por turma. Caros e caros colegas, há uma citação de que os pedagogos gostam muito, nem o seu autor é desconhecido, perde-se na noite dos tempos, que diz que a educação não é como encher um balde, a educação é como regar uma planta. Quer isto dizer que não dá para recuperar aprendizagens simplesmente metendo o dobro da água que se teria metido no tempo em que faltaram as aprendizagens. E que não dá para tratar todo o aluno, toda a aluna da mesma forma. Cada um, cada uma carece de atenção especial. Para termos um ensino centrado em cada estudante, que dá mais autonomização, mais capacidade de trabalhar em equipa, mais criatividade, nós precisamos de dar a cada um e a cada uma mais atenção por parte dos seus professores e aos seus professores e professoras mais capacidade de lhes poder dar atenção. Porque o potencial das nossas crianças e jovens é o futuro do país e não o podemos perder. Muito obrigado. 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 Obrigado.